Olá galera, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser sobre a cura através do limão, mas um benefício eu recebi através do limão, porque eu estava com um problema muito forte na minha garganta, a minha garganta estava queimando muito, dores fortes, com caroço, muito caroço, carocinho na minha garganta e com secreção. Eu tomei antibiótico por uma semana e não teve resultado nenhum. Então eu me lembrei que eu fui beneficiada através do limão, inclusive eu fiz um vídeo, eu me lembrei do limão, então resolvi usar o limão e através do limão eu fui beneficiada, graças a Deus, primeiro Deus, foi o que eu fiz. Peguei o limão e parti no meio e coloquei pequenas gotas na garganta, eu colocava a língua, estirava bastante a língua e pingava três gotas na boca, do lado esquerdo à direita e outra bem no meio da língua eu pingava. Eu levantava a cabeça para poder penetrar e descer aquele líquido do limão, depois eu ingeria. Isso eu fazia no período de meia e meia hora, a cada 30 minutos eu colocava três gotinhas. Então pela manhã eu usava um limão, à tarde o segundo limão, à noite o terceiro limão, no segundo dia eu fui vendo um alívio, continuei de manhã o limão, eu cortava o meio e ia pingando, meia e meia hora ou quarenta em quarenta minutos, se eu esquecesse eu corria, gotejava, levantava a cabeça assim, ó, porque ele ia descendo os cantinhos, né? Graças a Deus eu recebi a cura do limão com três dias, eu não tinha mais dor, os caroços que estavam na minha garganta sumiram, o vermelho, o vermelhidão também desapareceu, porque era muito vermelho, estava muito vermelho na minha garganta, sumiu, voltou a cor normal, aqueles focos de caroço, muito caroço que tinha, que eu estava com medo, sumiram, a secreção também foi embora, porque eu só vivia com secreção na garganta, eu fazia assim, ó, é aquela secreção, agora não, está lindinha, graças a Deus, então eu resolvi compartilhar com vocês, faça também, porque ele é um procedimento lento, ele não é logo dentro de 24 horas você vê o resultado, não, você tem no segundo dia, no terceiro você vai ver o resultado do segundo dia em diante, então, minha gente, eu resolvi compartilhar com vocês, primeiro Deus, segundo, esse milagroso que é o limão, de manhã todinho, de manhã, era aqui nesse deportozinho, e eu me apartava dele, pra onde eu ia com copinho, com deportozinho, ai caiu, e o limão, até água, quando eu ia tomar água, eu colocava meio copo, aqueles copos de 200 ml, eu pingava três gotinhas, pela manhã, em ginjum, tomava, meio diante do almoço, também meio copo, a noitinha também meio copo, e quando eu ia dormir, também, eu pingava meio copinho, três gotinhas, meio copinho de água, então, minha gente, estou totalmente boa, minha garganta não dói mais, tudo desapareceu, foi através desse limão, do milagroso limão, espero que vocês tenham gostado, e tem mais vídeos de limão, muito bom, espero que vocês tenham gostado, um abraço,